O amor é jazz Sei lá, quando ama tem, quando fica sem Não sabe direito como respirar E as coisas que agora vem ainda trazem Um pouco de chuva, um gosto de chuva A coragem que o guarda tem quando prende alguém Não serve pra nada quando o amor chama E o desespero que com a vida vem O amor vai além, o amor vai muito mais além Se os dias fossem como os girassóis E nada nos fizesse esquecer E o mundo nos deixasse por um instante a sóis E o tempo parasse só nesse instante Se é mesmo a vida quem desata os nós E o medo dela não nos deixa entender O universo inteiro numa casca de nós Impõe a lei do eterno retorno Mais de um efeito, pois acabou se o que era doce O vento sempre leva o que trouxe O que trouxe mais de alergia E eu já nem sinto mais o cheiro dela Mais de um efeito, pois acabou se o que era doce O vento sempre leva o que trouxe Mais de um efeito, pois beatiá Addir por um efeito, pois acabou se o que era doce O覺得 legal da quebruis Mais de um efeito, pois acabou se o que era doce Dizデó individual A intentional O intuition Terá um efeito Sei lá quando ama tem, quando fica sem Sem mesma vida que desata os nós E o medo dela não nos deixa entender O universo inteiro numa casca de nós Impõe aleito, eterno retorno Mas o enfeito conhece, acabou-se o que era doce O vento sempre leva o que trouxe mais dia Menos dia alivia, eu já nem sinto mais o cheiro dela Mas o enfeito conhece, acabou-se o que era doce O vento sempre leva o que trouxe mais dia Menos dia alivia, eu já nem sinto mais o cheiro Sem ela, eu já nem sinto mais o que era doce E aí E aí